Lampada para os meus pés Lampada para os meus pés É a Tua palavra E luz para o meu caminho Lampada para os meus pés Lampada para os meus pés É a Tua palavra E luz para o meu caminho Lampada para os meus pés Lampada para os meus pés É a Tua palavra E luz para o meu caminho Lampada para os meus pés Lampada para os meus pés É a Tua palavra Lampada para os meus pés Lampada para os meus pés